Pessoal, estamos aqui com a pequena Bruna Casper. Ela é uma princesa linda, maravilhosa. Ela não é muito de falar, gente. O negócio dela é fazer foto. Ela adora fotografar. A mãe comprou uma câmera profissional só para fazer foto desta princesa. Observe, dá um sorriso para a câmera. E cadê o meu beijo? O tio Laércio. Gente, ela é a coisa mais linda e faz parte da Model Life.